Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos fazer sabão em barra caseiro. Isso mesmo! Muita gente estava me pedindo para fazer porque eu tenho uma receita antiga e eu sempre faço porque ela deixa os panos de prato branquinho, limpa bem os panos de chão, só que muito cuidado, porque ele é feito com soda cáustica, tá bom? Preste muita atenção, crianças não façam em casa porque não podem, tem que ser um adulto, tá? O que é que nós vamos precisar? 2 litros de óleo usado e coado, tá? 30 ml de desinfetante que tem um aroma bem forte, 500 ml de água, que já está medido aqui para vocês e 1 litro, 1 litro de detergente, pode ser qualquer marca, tem que ser de preferência de coco e 500 gramas de soda cáustica. Aqui tem 1 kg, eu preferi usar essa só porque ela é a melhor, não adianta você fazer com uma mais inferior porque o sabão não fica do mesmo jeito. Nós vamos precisar também de um balde e um pauzinho para a gente poder mexer, para tomar muito cuidado, tá bom? Então vamos seguir passo a passo, confere aí. Bom pessoal, aqui está o nosso balde, o pau para mexer. Primeiro nós vamos fazer assim, colocar 500 gramas de soda cáustica, ela é daquelas de pedrinhas, tá? Vamos abrir aqui com muito cuidado, aqui está a soda, ela é granulada, nós vamos colocar aqui 500 gramas, olha só, muito cuidado gente, não respirem, não deixem criança por perto nem animar, tá? Vamos colocar aqui a metade. Agora nós vamos colocar 500 ml de água, devagar, e vamos mexer até dissolver. Não tem como eu mostrar, porque o cheiro é forte, tá gente, ó? Vamos mexendo aqui até dissolver. Vamos mexer aqui até dissolver. Depois a gente vai acrescentar 2 litros de óleo usado, tá pessoal? Então, muito cuidado. Derrama bem devagar. Aqui tem 1 litro e meio nessa garrafa. Agora nós vamos colocar mais meio. Bem devagar, tá bom? Aqui, ó. Mais meio. Depois que a gente colocar o óleo, a gente coloca o detergente, 1 litro de detergente de coco todo. Gente, vocês não se preocupem em gastar os 500 ml de detergente, porque rende muito sabão, tá? Rende muito sabão e a quantidade que rende, você fica mais de 3 meses sem comprar sabão em barra. Tem gente que usa pra arear panela, pra lavar pano de chão, pano de prato. Eu uso, eu só não uso pra lavar prato, porque eu não gosto. E nós vamos colocar 30 ml de desinfetante. 30 ml aqui, ó. Eu vou colocar mais um pouquinho, uns 50 ml mais ou menos, porque ele dá um cheiro maravilhoso, né? Agora a gente mexe uns 5 minutos até engrossar. Tá? Bem devagar, tá? Com cuidado. Tem um cheiro maravilhoso. Eu não gosto de ver com o detergente muito ruim, porque eu não gosto de ver com o detergente não. Eu só comprei ele, vai fazer de sabor mesmo. O cheiro é muito forte, mas a gente mexe 5 minutos, até ele gostar. Vou mostrar pra vocês a consistência que ele tá. Olha como ele fica grosso. A gente mexe por 5 minutos, olha só. Ó, com muito cuidado. E ele fica bem grosso, tá? Após isso, nós vamos colocar na forma e deixar 2 a 3 dias, tá? Na sombra, com um lugar que possa passar vento. Aí a gente vai desenformar e fazer as cubinhas da barrinha de sabão, tá? Quanto mais dias eles ficarem expostos ao relento, é melhor, porque vai saindo mais e vai evaporando, na verdade, vai o cheiro da soda. Tem que esperar bem. Vamos colocar agora nas formas. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui onde nós vamos colocar. Ele já tá bem grosso. Com muito cuidado, ó. A gente coloca aqui, tá bem quente. Cuidado, pessoal. Muito cuidado. Esse sabão é maravilhoso, como eu já falei pra vocês, né? Ele é um pouco perigoso de se fazer, mas se você tomar muito cuidado, ele acaba dando certo, tá? Aqui, ó, nós vamos espalhar bem, tá? Nós vamos espalhar bem. Eu vou pegar aqui o pau pra raspar aqui, ó, pra ele cair tudinho, tá? E acompanha agora como é que vai ficar. Vamos espalhar agora, ó. Tem uma forma aqui. Tem que ser um sabão que tem que ser uma bota branquinha. Mas eu vou gostar, porque eu falei muito perigoso. Agora nós vamos colocar pra descansar por dois dias e ele vai estar durinho e pronto pra ser usado, tá? Após dois dias eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como é que ele vai ficar, tá bom? Até daqui a dois dias. Tchau! Oi, pessoal. Estamos aqui de volta, após dois dias, pra ver como é que ficou o sabão. Ele está durinho. Eu vou mostrar aqui agorinha pra vocês, tá? E a gente vai só recortar em quadrados, em cubinhos. E depois de uns quatro dias a gente deixa assim ao relento e já pode usar, tá? Quanto mais tempo ele tiver assim guardado, melhor o sabão fica. Aí vocês vão testando na sua casa, tá? Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou o sabão, tá? Olha aqui como é que ele ficou. Ele ficou durinho. Isso aqui azul é um pouco de pinçol que eu coloquei aqui em cima, tá? Tá bem duro, tá soltinho aqui, ó. Nós vamos só recortar em cubinhos, tá? Como eu falei, e daqui a uns quatro dias a gente já pode utilizar eles. Lavando pano de prato e pano de chão. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que ela é muito boa. Economiza muito. Vocês conseguem fazer muitas barras de sabão. E ela não machuca a mão. Mesmo feito com soda, ela não machuca, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá aquele like, compartilha, ativa o sininho das notificações. E comenta aqui se você gostou dessa receita. Sabão em barra caseiro, tá bom? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!